De volta aqui na Vila dos Jogos no estádio Newton Santos, só para reforçar esta sexta-feira de abertura do evento. Olha, a partir das 5h30 da tarde, às 7h30 da manhã, só voltando, reforçando aí ao futebol, tem o futebol masculino e feminino. A partir das 5h30 da tarde, tem a abertura oficial. Atenção para quem quiser chegar até o local, porque o trânsito vai estar fechado na Avenida Teutônio Segurado. A opção, então, é seguir pela TO 050. Quem quiser acompanhar, lembrando que a cerimônia de abertura será fechada só para convidados. A população vai poder acompanhar através de telão que foram instalados aí na Praça do Bosque. Olha, e ontem, ao final do dia, um espetáculo marcou o dia, quinta-feira. Indígenas se reuniram em plena Praça dos Giraçóis para celebrar a força da natureza. A reportagem é de Raquel Lemos e Claudemir Macedo. Todas as etnias se reuniram no centro da Praça dos Giraçóis, em frente ao Palácio Araguaia. Diante da principal referência de poder do Estado, quem ditou as regras foram os indígenas. Do jeito deles, no tempo deles, em grupos dançaram para aguardar outro tempo, o da natureza. Estavam esperando o pôr do sol. O povo cuna do Panamá apresentou o muhamboi. Homens com flautas, mulheres com maracas, para exaltar os criadores da vida e a natureza. A maraca representa o latido de cada povo indígena, o latido de cada ser. A flauta representa a voz vivente, a comunicação entre o ser humano e a baba e a nana, que significa os criadores de nós. Das Filipinas, os Igorô mostraram os gongos usados na comunicação entre os povos. E os Aita simularam a caça. Esses são dois grupos diferentes. Os de vermelho, os maiores, os mais fortes, vivem no alto das montanhas. E os Aita foram os primeiros povos nas Filipinas. Nós ainda temos essa cultura, por isso os chamamos de nossos avós. O povo mucovi veio de Santa Fé, na Argentina. Para eles, a cerimônia de acendimento do fogo é uma homenagem às quatro forças da natureza. Fogo, vento, terra e água. São os quatro elementos que compõem a natureza, que nos dão a força a nós. Temos essa energia por meio do cosmos e da natureza. Os maori da Nova Zelândia roubaram a cena minutos antes de o sol se pôr. O raca, a dança típica do povo, chamou a atenção pela coreografia, pela força e pelo vigor masculino. Essa dança é usada para dar boas-vindas aos visitantes e intimidar as tribos inimigas. Por isso, as caretas, que assustam mesmo. Quando o momento tão esperado chegou, todos pararam e se uniram em um grande círculo. Essa cerimônia normalmente é secreta, mas os líderes indígenas, dessa vez, foram generosos e permitiram que a imprensa e a população acompanhassem. Agachados e tentando ao máximo manter o mistério, de repente, o fogo sagrado apareceu. Neste momento, começou a parte espiritual da cerimônia. Depois que o fogo foi aceso, todas as etnias, cada uma ao seu tempo, fez um ritual de adoração ao fogo. E tudo isso foi de forma simultânea. Nesse momento, por exemplo, estamos vendo o ritual do povo Tapirapé. Os rituais se misturavam. Aconteciam de forma aleatória, espontânea. Os chavantes dançaram em volta do fogo. Numa cerimônia nunca antes vista aqui no Tocantins.